A CIDADE NO BRASIL Antigamente, lá pra cima dessas terras, tinha um escaba-mau. Naquela época, só vingava quem merecia muito viver. A pileira não tinha nada a perder. Perdi o meu ideal matador. Não bota eu no lugar dele. Mas tá rindo de quê? Tá contratado. Quem nasceu pra matar... Tem que ter a cabeça sempre vazia. O que é que tu quer, menino? Soraya falou que ele é teu filho. O sertão é terra seca, dura, cruel. Dá a mão. É teu. A Cabeleira já tinha vendido a alma. A CIDADE NO BRASIL Pode mais ficar aqui, não? Quando a intenção não é boa... O IZOI mostra. O IZOI mostra. O IZOI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL